Seguimos aqui com o nosso Bem da Terra para falar que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, realizou recentemente um workshop com o tema FIAGRO Descomplicado, Mercado de Capitais e Financiamento do Agro, que discutiu as alternativas para a diversificação das fontes de financiamento para o agro brasileiro. Para mais detalhes do que foi abordado no evento, eu converso agora com o CEO e fundador da Sonhagro, Romário Alves. Oi, Romário, bom dia, seja bem-vindo. A gente sabe o quanto é muito relevante a gente ter essa disponibilidade de crédito. A gente está em pleno apostos, batendo a porta do plano Safra 23-24 e acompanhando todos os detalhes, os bastidores sobre o anúncio aí de fato desse plano, mas sabemos também que o produtor rural, ele precisa de mais créditos, créditos não são suficientes, infelizmente, né, o oficial acaba que vai muito rápido, não tem essa disponibilidade ao longo de todo o período aí o ano Safra. E como vem essas alternativas no intuito de, pelo menos, equilibrar essas lacunas que existem aí no nosso setor? Muito bom dia. Bom dia, Renata. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conversando com você, não é verdade? E um assunto muito importante, né, que nós estamos vendo aí, que é com relação a essa questão dos fiagros, que é mais uma linha de crédito, mais uma linha de oportunidade para os produtores rurais, né? A gente viu que o plano Safra está quase agora chegando ao fim, o 22-23, próximo aí do 23-24 agora. E foi muito se falado nessa questão dos fiagros, que até hoje, até o momento, são mais umas linhas de voltada, na verdade, são recursos voltados de fundos, né, para médios e grandes produtores. E hoje nós estamos vendo aí que está sendo voltado também um pensamento para poder atender os pequenos agricultores, que é onde hoje a Sonhagro tem maior atuação no mercado, né? Como que funciona essa disponibilização aí de crédito, essa questão realmente de chegar também aos pequenos produtores e traz aqui para a gente um panorama de como está o fiagro hoje. A gente já trouxe aqui algumas discussões em relação a esse assunto, também ao mercado de capitais. Como é que funciona e chega na prática ali com atratividade, com taxas de juros aí bastante interessantes. Traz um panorama aqui para a gente, Romário. Bom, vamos lá então. Primeiro a gente precisa entender um pouco do que é o fiago. O fiago, na verdade, é um fundo de investidores, né, que tem feito um investimento no qual, na cadeia agropecuária, voltada aí para o pessoal da zona rural. E esse fundo, na verdade, hoje é um mercado que vem aumentando no decorrer dos anos aí, porque a gente sabe que o recurso subsidiado que o governo vem disponibilizando há longos anos aí não tem atendido no total crescimento que tem tido o mercado do agronegócio, né? Nós vimos aí o preço dos insumos subindo, o preço das máquinas agrícolas subindo. Então, o custo de produção do total tem subido-se muito. E hoje, como nós estamos agora finalizando o plano safra 22, 23, a expectativa de chegar a ser a liberação de 340 bilhões de crédito rural, existe estudos aí que falam que o mercado hoje de crédito rural teria que ser pelo menos de 1 bi. Então, quer dizer, esses fundos, né, e outros setores aí têm atendido os produtores rurais, né, através dessas novas linhas de crédito, que nem sempre são subsidiadas pelo governo. Então, hoje esses fiagros, eles têm atendido de médio a grande porte com valores mais altos. E agora se tem, sim, uma observação que venha a ser atendido também aos pequenos produtores rurais. Tá certo. E aí, claro, como é que fica essa disponibilidade hoje, né? Como é que os pequenos produtores, até vocês têm tido, digamos, esse alinhamento, né? Estão mais próximos desses pequenos para eles terem essas vantagens também. Inclusive, a gente sabe desse calendário agrícola fantástico, já com retomadas de importantes feiras nacionais acontecendo. Então, é uma oportunidade também de colocar ali à disposição, né? E, claro, mostrar que há outras, né, outras ferramentas ali de crédito disponíveis, Romário? Hoje, assim, a grande dificuldade dessa questão dos fiagros é estar sendo a questão da garantia para poder atender os pequenos produtores rurais. Porque, normalmente, a garantia para esse tipo de operação são garantias reais. E, como a gente sabe que produtores abaixo de quatro módulos fiscais da área rural dele, ele trabalha com uma agricultura familiar, então acaba tendo uma certa dificuldade, uma certa barreira. Mas, existem estudos para que agora possam ser atendidos esses pequenos produtores rurais. Isso aí é um trabalho em conjunto do governo federal, que está buscando essa nova modalidade para poder conseguir atender a demanda do crédito, mesmo que ele não seja um recurso equalizado, subsidiado pelo governo. Nós aqui falamos muito hoje, chegando aí a 50 franquias disparadas pelo Brasil em quase 10 anos de mercado do crédito rural, né, que a Sonhaga hoje está atendendo. Eu costumo falar sempre com o produtor que, às vezes, reclama do juros, às vezes, está um pouco mais alto, reclama das condições que se tem. Eu falo que, mesmo que o juros esteja alto, mas tenha disponibilidade para poder conseguir aderir às linhas de crédito, eu vejo que é vantajoso. Porque, quando eles falam que o agro não para, realmente não para. O produtor não pode parar de plantar, não pode parar de cuidar e, muito menos, de colher. É muitas bocas que precisam se alimentar dentro do ano, não é verdade? Então, eu vejo que, mesmo que esse fiagro seja com condições de taxa um pouco mais alta do que a equalizada pelo governo, é extremamente viável se conseguir chegar esse acesso até o pequeno produtor rural, que é onde, como eu disse já, a maior parte da carteira de clientela hoje da Sonhaga vem dos pequenos produtores rurais. Perfeito. Então, seria realmente aí uma convergência entre o fiagro, a companhia e, claro, também os pequenos produtores. O que a gente vê de expansão, de possibilidades? Como é que vocês, como empresa, vê a questão de expansão aí do crédito? O quanto que, se você puder trazer aqui para a gente de dado, de percentual que a gente tende a crescer nessa tomada aí do crédito mais privado para os pequenos? Traga uma dimensão do que está ocorrendo hoje, hein, Romário? Hoje, na verdade, Renata, os pequenos produtores rurais, junto a cooperativas, por exemplo, já têm tomado muito crédito não subsidiado. Então, eu acredito que, a partir do momento que tiver mais essa oportunidade dos fiagros aí, dando a oportunidade para investidores, não só do país, mas também fora do país, trazer esse recurso para o produtor rural, eu acredito que as inovações e implantações de novas tecnologias podem chegar até mesmo a dobrar. Porque vai ter incentivo, na verdade, né? E, como eu já disse várias vezes, no meu ponto de vista, o principal adubo para o agronegócio é o crédito rural, é o acesso a esse crédito rural, a facilidade, menor burocracia. Perfeito, então, Romário. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Eu que agradeço, Renata, mais uma vez aí. Muito obrigado. E um bom dia a todos os telespectadores aí que estão nos assistindo. Bom dia para você também.